Bem, muito boa tarde, queria novamente agradecer o Mário Maestre por estar aqui no Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina, nessa jornada da tarde por uma reflexão sobre um tema que é da mais alta importância em termos historiográficos e políticos no Brasil, que é a reflexão sistemática que ele desenvolveu e estudou por mais de uma década sobre a guerra, a chamada Guerra do Paraguai. Mário é autor de vários livros, quero já aproveitar aqui para divulgar, esse aqui, Mar del Plata, Dominação e Autonomia, Sul da América, Argentina, Brasil e Uruguai, com esse título absolutamente sugestivo, a Guerra no Papel, História e Historiografia da Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, esse Paraguai, a República Camponesa de 1810 a 1865, e Guerra sem Fim, a Tríplice Aliança contra o Paraguai, a Campanha Ofensiva 1864-1865, e esse Guerra, que é o mesmo, a Tríplice Aliança contra o Paraguai, a Campanha Defensiva 1866-1870. Veja que eu queria apenas, além de agradecer ao Mário e à presença de todos que estão aqui, registrar algo que é muito valioso para nós e que deveria ser seguido dentro da Universidade, mas lamentavelmente não é. Nenhum tema pode ser tratado com seriedade, com o prazo estabelecido para começar e concluir, como as teses de doutorado e as dissertações de mestrado. Um dia, a Universidade Brasileira haverá de se envergonhar de ter estipulado prazos para a conclusão de pesquisa. Nenhum cientista sério, em química, física, matemática, biologia, começaria uma pesquisa com um prazo determinado para acabar. O mesmo vale para as ciências sociais e as ciências humanas. O Mário só produziu isso com a seriedade dos trabalhos dele, porque quando ele começou, vou contar o que ele me confidenciou, quando ele começou a se interessar pelo tema, ele trabalhou mais de uma década de maneira sistemática sobre o tema e cujo horizonte era impossível de prever. Vamos dizer, num gauchesco, se atracou e agora vamos ver qual é o resultado. Essa seriedade do trabalho de pesquisa é que nós precisamos difundir na Universidade Brasileira, que se encontra certamente num dos seus piores momentos de sua existência. E nós convidamos o Mário, não só pela vasta obra e valorização da história e da historiografia brasileira, como num tema que é indispensável e que, no caso dele, está intimamente articulado com o trabalho sobre o trabalho sistemático sobre a escravidão. São quase que um desdobramento do trabalho sobre a escravidão, a importância da guerra do Paraguai para bloquear as forças indispensáveis do que ele chama a revolução abolicionista. São temas intimamente articulados. E, para nós, aqui no Instituto, Mário, é muito importante, porque nos estudos latino-americanos, obviamente que a guerra do Paraguai, a guerra contra o Paraguai, é um dos capítulos que, visto em perspectiva, é distração recente, digamos assim. E muito importante que você esteja conosco, você vai fazer essa exposição, tem o tempo que você julgar adequado e depois isso fica disponível tanto na televisão da UFSC quanto no canal. Te agradeço uma vez mais a disposição, é um prazer escutá-lo sobre esse tema. aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu acomodar aqui, deu, opa, deixa eu ver, agora sim, agora entendi, agora entendi aqui, pronto. Bem, então, mais uma vez agradeço ao Nildo, a equipe do IELA, né, por essa oportunidade de ter vindo aqui, né, feito a palestra ontem, né, sobre, sobre esse meu livro, a Filhos de Cão, Filhos de Cão, Filhos de Cão, a historiografia sobre o trabalhador escravizado no Brasil, né, depois uma entrevista extremamente interessante que realizamos hoje pela manhã e agora essa oportunidade de falar sobre essa minha última grande produção, né, na historiografia como historiadora, que é algo que tem uma história um pouco sui generis, né, todo mundo me pergunta, a maestra, tu tava trabalhando sobre a escravidão, né, e num momento, depois de longos anos, de um momento pra outro, né, tu pula para o Paraguai e passa dez anos da tua vida trabalhando obsessivamente sobre o Paraguai. E realmente é uma história interessante, né, eu quando tava na UFRJ, né, foi na época que o Nildo era estudante, né, antes até, foi na época que o, que a Venato lançou o livro dele, né, Paraguai, o genocídio americano, né, eu li o livro, né, fiquei muito insatisfeito com o livro, compreendi a importância, né, mas fiquei insatisfeito porque não conhecia nada sobre a Guerra do Paraguai, absolutamente nada com a maioria dos historiadores brasileiros, né, e eu pretendi escrever um livro, um rápido livro sobre a Guerra do Paraguai, ou a Guerra contra o Paraguai, da Tríplice Aliança, né, mas um livro acadêmico. Eu tava no Rio de Janeiro, a coleção Rio Branco tava na Biblioteca Nacional, né, eu digo, e aqui que eu me apresentei lá na Biblioteca Nacional, já conhecia lá o responsável, digo, ó, tô pensando em fazer um livro sobre a Guerra do Paraguai, né, eu gostaria de ver a coleção Rio Branco e ele me mostrou um fichário lá imenso da documentação, né, eu digo, ah, não vai dar, né, isso aí vai me exigir no mínimo três anos, né, e eu não tenho condições agora, o salário tava muito pequeno na época, né, teria que fazer umas duas, três viagens ao Paraguai, né, não vai dar, e deixei de lado aquilo, né, ficou aquela insatisfação. Alguns anos depois, eu acho que foi em 2000, um colega, né, eu tava fazendo uma longa viagem pro Paraná, né, e um colega me entregou o livro do Doratioto, Maldita Guerra. Aqui foi, era um livro, digamos, né, não diretamente, mas encomendado pelo Estado Brasileiro e pelo Exército Brasileiro, né, a necessidade de uma resposta que desconstruísse o livro do, do que havia neto, né, era um livro grosso, né, muitas notas, né, o livro foi recebido, né, foi recebido pela mídia, pela Globo, Folha de São Paulo, por tudo que é dado, foi um sucesso absoluto, total, né, é a última, é a última palavra, palavra definitiva, né, sobre isso. E o, assim, meu amigo é maestro, eu comecei a ler, não gostei, né, mas eu, eu não trabalho, tu sabe, o colega trabalhava com república, né, eu não trabalho com império, eu vou te dar com a função, te dou o livro, que saiu caro, eu vou te dar com a função de tu fazer uma resenha, né, eu comecei a ler, né, e vi que o livro era uma mistificação, né, que o livro era uma mistificação, não tinha praticamente nada, não conhecia, mas dava pra ver que era um retorno ao passado, né, daquela história nacional patriótica, que era hegemônica, produzida, sobretudo, né, pelas forças armadas, generais, né, que era, foi um espaço muito privatizado pelo exército, não pela marinha, eu compreendi depois porque que a marinha não se meteu nisso aí, né. Aí eu escrevi uma resenha, foi a única resenha crítica, foi a única resenha crítica, porque o resto tava todo mundo aplaudindo, aí é mais que não conhecia o tema, né, e eu escrevi uma resenha crítica dizendo que aquele livro se tratava de uma restauração historográfica da historografia nacional patriótica, uma restauração acadêmica, né, uma cirurgia plástica, né, eu publiquei essa resenha, né, essa resenha virtualmente, a resenha teve uma uma repercussão indiscutível, né, foi o único, mas não foi muito adiante, né, e eu segui a minha vida, né. Eu acho que uns dois, três anos depois, quatro anos depois, eu tava coordenando, a única vez que me deram um financiamento do CNPq foi porque eu, né, fiz uma proposta de fazer uma grande investigação sobre a economia pastoril e escravidão, Mato Grosso, Piauí e tal, e nós não entramos no departamento de História, eu acho que entramos no departamento de História, aí nos deram um financiamento, eu tava coordenando esse trabalho, né, quando eu recebo um convite de Buenos Aires, né, eu adoro Buenos Aires, eu, a Florence, adoramos, professor, queremos, e daquelas coisas do Argentina, a falta de seriedade argentina, eles convidavam em janeiro, um encontro final de ano, que te dava tempo pra tu preparar, de tu organizar, nós queremos que o professor vem aqui falar sobre o Paraguai. Aí eu escrevi pra eles, olha, gostaria muito, né, gostaria muito, mas eu não tenho produção nenhuma, né, eu tenho uma resenha, né, essa resenha, e eles disseram, é isso mesmo que nós queremos, professor, nós queremos incentivar o debate, político e tal. Olha, e a Buenos Aires tudo pago, né, no Guanael, passar cinco dias lá, né, é, vamos embora, né. Um mês depois, um mês depois, eu recebi o convite, né, eu pensei que fosse, né, reunir visões críticas sobre a guerra da Tríplice Aliança, pra fazer uma discussão, eu quero um encontro sobre o Paraguai, e que eu ia abrir o encontro com o Doratioto do meu lado, né, que tinha trabalhado, feito mestrado, fez toda coisa, né, e eu digo, aí, eu disse pra Florence, nesse momento, nós temos duas possibilidades, né, uma possibilidade, eu esperar, 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 e dizer, olha, eu tô afônico, morreu a minha mãe, né, mas, não posso fazer isso, né, e aí eu passei, literalmente, terminei rapidamente aquela pesquisa, nós já estávamos no final, produzimos quatro livros, mandei os quatro livros pro CNPq, eles me mandaram de volta, não querendo saber o que tu fez, queremos a apresentação de contas, aí eu passei quatro meses, né, estudando Paraguai em forma desesperada, né, 12 horas por dia, né, e não tinha nem bibliografia, né, mas já tinha instante virtual, né, já tinha instante virtual, e babababa, e preparei aquela minha crítica substancial, eu fui lá, né, debater com, com, com Doratioto, e me saí bem, me saí bem, confesso que me saí, saí bem, né, porque o Doratioto já começou a falar em, em espanhol, não é, espanhol, era muito melhor do que ele, mas eu vou falar em português, aí, todo mundo conhece português aqui, né, e ganhei todo o público paraguaio, ganhei os federalistas argentinos, né, e alguns brasileiros que estavam lá, né, então eu saí bem, Doratioto extremamente simpático na saída, pô, maestro, como é que tu história com o meu trabalho, aquele teu livro História do Brasil, eu, eu recomendei, fez curso pra ele, por tudo que é o lado, eu, nunca mais vi, mas, né, e aí eu me apaixonei pelo tema, me apaixonei, foi uma paixão súbita, né, não foi súbita, me apaixonei pelo tema, e, e pensei em escrever um livro, uma desconstrução do livro do... Doratioto. Aí depois eu vi que o livro do Doratioto, não, tinha tanto furo, como uma peneira, que não tinha nem sentido, né, quando eu, e comecei a fazer, a organizar meu trabalho, de um ponto de vista materialista histórico, um método materialista histórico, e aí eu fiz algo, que até hoje, certamente, deve ter surgido, outros trabalhos mais recentes, né, mas que não foi o caso do Doratioto, né, eu comecei estudando a formação social paraguaia, eu comecei a estudar, porque a guerra terminou lá, a guerra, entendi, então, eu não vou falar sobre a guerra do Paraguai, a guerra contra o Paraguai, assim, conheceu o Paraguai, né, e comecei a estudar, comecei a estudar a formação social paraguaia, e aí foi uma imensa surpresa para mim, né, o que me permitiu fazer, né, começar uma construção, uma interpretação, né, única, simbular sobre a guerra do Paraguai. Nós construímos, depois vou falar com meus orientantes, nós construímos uma interpretação que foi proposta como o neo-revisionista, né, com um novo revisionismo, né, porque, para vocês compreenderem, nós tínhamos aquela visão da historiografia nacional patriótica brasileira, né, que o Doratioto retoma, né, que aqui transforma a guerra do Paraguai no mistério. Como é possível, né, que o Paraguai, né, aquele paizinho de dimensão mais ou menos, pouco maior do Rio Grande do Sul, a população na época era a mesma do Rio Grande do Sul, aguentou contra a Argentina, aguentou contra o Brasil com 9 milhões de habitantes, 5, 6 anos de guerra, né, o exército brasileiro com todas as condições, o exército do Paraguai já sem nada, né, então a interpretação do exército era que o Paraguai tinha se preparado militarmente, que tinha criado um grande exército, né, e a historiografia nacional patriótica paraguaia propunha aquela visão, né, que o Avenato recuperou, que o Paraguai era o grande país industrializado da América, tinha estradas de ferro, né, tinha estaleiro, né, tinha telégrafo, né, que era uma potência que estava surgindo no interior da América e que os britânicos foram lá querer destruir aquele desenvolvimento fabuloso. E eu comecei a estudar o Paraguai, o que resultou neste livro, né, Paraguai é a República Camponesa, né, comecei a estudar desde as raízes do Paraguai, porque depois nesse livro eu entrei em 1810, 1865, né, e eu vi que o Paraguai era um país camponês, mas tinha tido uma singularidade, né, que passava despercebida, só um professor da USP escreveu um livro que foi publicado na USP nos anos 70, que ninguém conhecia, né. Uma singularidade, porque essa formação social singular paraguaia, né, que surge longe do mercado, né, para exportar os produtos paraguaios teria que, né, pelo rio Paraguai, rio Paraná, né, em certos momentos é quatro, cinco meses de viagem, não permite a construção na grande fazenda, né, mercantil exportador. E mais ainda, como era muito frágil ali, a colonização espanhola, né, a colonização espanhola surge com uma mestiçagem com a população guarani, que dá uma origem a uma cultura, né, a guarani, né, espanhola, hispano-guarani, né, um avanço, já não é mais a comunidade indígena, né, e essa comunidade, e esses, e esses, e essa comunidade, né, hispano-guarani, crioula, que nasce ali, ela é considerada, ela passa a ser considerada como espanhóis, ao menos legalmente, né, nos fatos, nos fatos não é exatamente isso, mas eles não podem ser escravizados, né, isso dá, com abundância de terra, isso dá a origem, né, a um campesinato extremamente, demograficamente extremamente importante, propriedade que exploravam pequenas parcelas de terra, né, de três, quatro hectares de terra, né, cinquenta hectares de terra, né, o, 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 a chacra, né, e essa comunidade, né, ela se, com, ela se opunha, né, aos setores espanhóis puros, né, ou aos crioulos ricos, né, que controlavam o comércio, né, em Assunción, e quando dá independência nacional, a crise do regime colonial, né, essa comunidade, né, essa comunidade, ela vai trabalhar junto, primeiro com os espanhóis, e com os crioulos ricos, né, contra a Espanha, né, mas a seguir, sob a direção, de um, de um, de um doutor, era o único doutor que tinha naquela época, né, pensamento jacobino, doutor Francia, né, José Gaspar de Francia, que é uma figura singular, né, uma figura singular, ele vai fazer, ele vai comandar, né, ele vai comandar primeiro em aliança com, com os crioulos ricos, né, e depois vai botar os crioulos ricos de fora, de lado, né, e vai impor uma ditadura, ditadura no sentido romano, daquela de, de, né, de um, um ato, não é, governo extraordinário, né, que é imposto, né, num congresso, o maior congresso que nós tivemos, olha como que tivemos, um congresso tão grande como, proporcionalmente, o Paraguai nessa época tinha 170, 180 mil habitantes, tinha mil delegados, né, vem de todo o interior, não é, aqueles guascas, aqueles, não falavam uma palavra, a maioria não falavam uma palavra de espanhol, falavam o Guarani, aqueles que já não eram mais o Guarani tribal, mas eram camponeses, né, e apoiaram a ditadura do doutor Gaspar, doutor Francia, e foi uma ditadura plebeia, foi uma ditadura plebeia, que de certa, que de certa forma realizou, a gente não pode falar da Revolução Burguesa, é uma questão teórica, né, nós não podemos falar da Revolução Burguesa, no Paraguai, porque não tinha burguesia, né, ele realizou uma Revolução Democrática, Nacional, né, e ele, ele, isso, ele investiu na educação, cada, digamos, pequeno município tinha sua escola, que era, depois a, a historiografia nacional patriótica, o que a Venato dizia, não tinha analfabetos no Paraguai, claro que tinha, primeiro a educação era só para os meninos, as meninas não, não aprendiam, mas era algo único, era um troço, algo único, né, e diminuiu os impostos, né, aquelas aldeias, aquelas instâncias, que eram missioneiras, transformou nas instâncias da pátria, públicas, que financiavam o Estado, não distribuiu terra, rendava as terras para os camponeses, a um preço minúsculo, sem prazo, né, e constituiu, e tudo isso, resultou, e tudo isso resultou, entende que, né, bloqueou a vontade daqueles comerciantes paraguaios, que queriam entrar de acordo com Buenos Aires, porque Buenos Aires, o interesse deles era conquistar o Paraguai, né, que o Paraguai era uma antiga província, né, do vice-reino da Prata, né, era como o Rio Grande do Sul, né, entende que conseguiu a sua independência, e Buenos Aires, né, chegou a atacar em 1911, né, e depois bloqueou a saída ao mar, né, e que teve uma luta extremamente interessante, porque aquela economia paraguaia, né, teve um desenvolvimento do artesanato, né, não importava muito pouco, né, tinha uma saída ali pelo Rio Grande do Sul, mas muito pouco, e desenvolveu o artesanato interno, a autonomia, né, e cria essa situação singular, essa situação singular de uma classe camponesa, né, autônoma, né, o doutor Francia morre com setenta e poucos anos, 1840, né, e sobe, e sobe aí, que é o problema, é o problema, é o problema, é o processo de, já de restauracionista, uma restauração, o Antônio Carlos, né, o, vai ser, que vai ser, se transforma um gordo, obeso, né, mais que ele é até apoiado, né, pelo campesinato, que acredita que ele é, que acredita que ele é a continuação do doutor Francia, né, mas, né, mas na realidade, na realidade ele está ligado aos setores, aos setores, né, dos estancieiros todos, que se desenvolveram um pouco, né, do, a, a restauracionismo, né, esse restauracionismo, mas ele não ataca a propriedade camponesa, até porque não pode, não tem força, né, não tem força, o, 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 e ele, ele continua naquele processo, ele aumenta uma, ele desenvolve um pouco a própria, a cultura, as escolas, né, ele era um intelectual, né, e, e começa um, uma dinastia, né, ele prepara, né, o filho, Solano Lopes, né, para substituí-lo, para substituí-lo, né, e é nesse contexto, que vai se armar o conflito, que vai se armar o conflito do, prata, né, porque na realidade, né, e aqui, esse, né, nesse livro, né, eu mostro, a, a força, da classe chacareira, da classe camponesa, né, dessa classe camponesa, a hispano-guarani, o Doratioto nem imaginava, diz, doutor, vai explicar, a resiliência, a força, né, do Paraguai, porque eles tinham medo do Solano Lopes, porque eles, ou porque eles descendiam de índios, e não sentiam dor, e estava, e havia aprendido desde as épocas do, do, dos jesuítas, a obedecer as autoridades, mas na realidade, né, na realidade, nesse contexto, nós temos essa luta no Plata, né, entendeu, o Artigas foi derrotado, né, aquela revolução artiguista, que era muito mais do que o Uruguai, o Artigas foi, foi apropriado pelo Uruguai, né, que era toda essa região, o Artigas é derrotado, né, ele se refugia no Paraguai, né, e, né, Buenos Aires se divide, a Argentina se divide, né, em Buenos Aires, que representa muito capital, comercial inglês, né, e o interior, que é o interior, pequeno manufatureiro, artesanal, né, que são os federalistas, né, os federalistas contra os unitários, né, e essa divisão se dá também, né, no Uruguai, né, entre o Partido Blanco e o Partido Colorado, o Partido Blanco é o, no Uruguai é o Partido Autonomista, nacionalista, e o Partido Colorado é o partido dos argentinos, é o partido dos brasileiros, né, e na realidade, o, o grande confronto entre unitários e federalistas, né, se desequilibra em favor, né, dos unitários, por traição, na grande direção, na federalista, que queria acabar com a resistência, porque era um grande fazendeiro, saíram grandes fazendeiros também, e, e aí Mitri, né, que está no governo da Argentina, consegue estabelecer, né, o, o, o unitarismo sobre a Argentina, né, a ferro e fogo, né, a ferro e a ferro e fogo, né, e agora, ele não podia ter, deveria consolidar o poder dele na Argentina, por enquanto que o federalismo estivesse forte no Uruguai, e existisse o Paraguai, né, que tentava apoiar, né, esses setores autonomistas, porque, né, quando o Rosas tinha caído, se abrira, não é, a saída do Paraguai ao mar, não é, começaram as exportações, portanto, para mate, de, aí, então, ele tinha que defender, tinha que defender esta, 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 esta questão, né, mas o que, o que vai, o que vai acontecer, né, o que vai acontecer é que, o Brasil, é o Império do Brasil, e a Argentina que sempre disputavam a hegemonia, no Prata, resolve por uma modificação que se dá, né, uma modificação que se dá, na, 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 na política brasileira, né, na política do Império do Brasil, né, se há uma aproximação transitória, entre o Império, e Buenos Aires, e Mitra, Argentina, para sufocar o Uruguai, e sufocar o Paraguai, né, já nesse momento, já nesse momento, a Argentina estava financiando, a invasão, do Uruguai, né, o Uruguai, a, procura, né, o Paraguai, pedindo uma aliança entre Uruguai e Paraguai, para sobreviverem, né, o Antônio Carlos está vivo ainda, ele, tem muita resistência, né, ele morre, o filho sobe, né, o, 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 a questão fica complicada, porque, Mitra e os unitários, controlam Buenos Aires, e se eles controlam, se eles controlam, a, a, a Montevideo, eles fecham a saída, ao mar, do Paraguai, e aí o governo, não é, a, a, dos Lopes desmorona, porque o bloco de sustentação deles, era, os comerciantes, né, era os comerciantes, era os comerciantes, né, de Assuncion, os estanteiros, como esse, e na situação, na situação, Solano Lopes, está no governo, e Solano Lopes, a, faz uma declaração, né, dizendo que, autonomia plena, de Montevideo, do Uruguai, era, dizia respeito, a segurança, do Paraguai, né, e se prepara para a guerra, contra Buenos Aires, né, se prepara para a guerra, contra Buenos Aires, é, agora, uma guerra, que ele venceria facilmente, né, porque o Paraguai, era um, um país relativamente, forte, na época, né, para a região, e ele contaria com o apoio de todas as milícias argentinas federalistas, né, que era, então, e o, a Mitri segue, funciona, financiando, na, a invasão do Uruguai, o, Solano Lopes prepara para entrar na guerra, mas, o que acontece, não, o que acontece, é que, não é, a Argentina que termina radicalizando, a, a invasão, é o Império do Brasil, que invade, o, o Império do Brasil, sem declaração de guerra, sem nada, invade o Uruguai, a pedido, dos fazendeiros, rio-grandes, que controlavam, todo o norte do Uruguai, com as suas fazendas escravistas, apesar da abolição ter sido feita já no Uruguai, que controlavam todo o norte, desde o, do Rio Negro, era uma, terras brasileiras, era uma, uma província, terra do Brasil, e entra o exército brasileiro lá, faz o diabo, destrói, e aí Solano Lopes, se encontra nessa realidade, né, entendi, ele dissera que era, uma, uma, condição, causos, bem, uma condição de guerra, né, e sabia que ia cair a autonomia de Buenos Aires, né, ele ia ficar preso ali, né, tem uma discussão muito grande, né, Solano Lopes que toma essa decisão, na classe, na classe dominante paraguaia, já não, a população já não entra mais nessa discussão, né, e aí eles resolvem entrar em guerra, com a Argentina, e com o Império do Brasil, na realidade, mando, aí prendem, né, aquele navio, brasileiro, do Império, que está indo para o Mato Grosso, tinha que passar pelo, pelo Paraguai, né, e prepara, e prepara, uma invasão, a invasão, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul, a Cuiabá, Curumbá, desculpa, e, e, porque era, ali era, está muito dentro, praticamente dentro do Paraguai, né, e aí acontece um fenômeno bastante interessante, que para mim explica até, que o Paraguai, que as classes dominantes do Paraguai, tenha seguido, nessa, nessa ofensiva desproporcional, porque as tropas estacionadas no sul do Mato Grosso, as tropas do Império, né, elas debandaram de uma forma vergonhosa, né, elas não, foi um tempo de moro de si, cada um cuida de si, não é, eles terminaram, né, lá em Cuiabá, né, 600, 700 quilômetros, né, e aí o, aquela expedição volta, para Assumpção, com todas aquelas riquezas relativas, e a classe dominante, Paraguai, ali acredita que vai ser uma operação rápida, que o exército imperial vai logo se render, os argentinos também, e aí começa, né, a guerra ofensiva, que eu estudei, né, a campanha ofensiva, que eu estudei, neste volume, né, de 1864 a 1865, onde aquele exército, pequeno exército, paraguaio, mas bem treinado, e tal, né, ele faz uma invasão, primeiro do sul do Maturgozo, né, a seguir, né, do Rio Grande do Sul, vai costeando o Rio Uruguai, né, até, né, até Uruguaiana, né, um exército, né, e o outro exército invade, né, o sul, o norte da Argentina, né, e, e ocupa correntes, mas, essa operação, né, já resulta num enorme desastre, primeiro porque o Paraguai não tinha condições, né, aquelas elucubrações sobre desenvolvimento industrial, a industrial paraguaia era elucubrações, né, o exército paraguaio que invade o Rio Grande do Sul, ele vai de pé no chão, porque não tinha nem condições de criar calçado, né, e vocês imaginam, pobre paraguaio, né, entende, num inverno duríssimo que foi o inverno do Rio Grande do Sul, o que cortaram de dedo, de pé ali, né, não foi brincadeira, congelado, o, 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 esse exército se mete em Uruguaiana, e se rende sem lutar, né, e aí, no, na Argentina e Correntes, né, o, o, o exército desembarca por dois, três dias, domina Correntes, né, aquela história, o, o, o Solano Lopes tenta, né, combate com a, com a Marinha Brasileira, o Paraguai tinha um navio de guerra antigo, né, a Marinha Brasileira nessa época, uma das maiores da América Latina, né, e tinha se preparado, e, e aí, eles recuam de volta para o Paraguai, né, recuam de volta para o Paraguai, o Paraguai luta muito mal nessa guerra, ele luta muito mal, ele se rende, ele, né, e todo mundo passa muito por cima disso aí, né, muito por cima disso aí, agora o problema, qual é o problema, né, o problema é que uma parte do exército profissional, outras milícias, né, que, paraguaias, né, esses camponeses não estavam minimamente interessados nessa política externa, né, eles não exportavam nada, né, eles praticavam economia de subsistência, né, e o comércio dele era local, regional, né, eles não sabiam o que que eles estavam fazendo lá no, o que que eles estavam fazendo na Argentina, né, e aí as tropas voltam, né, as tropas voltam e o exército da Argentina, do Uruguai, né, o Uruguai é minúsculo, né, as tropas, aí agora as tropas coloradas, o governo colorado, a ditadura colorada, 200, 300 soldados, não tem significado nenhum em Argentina, né, prepara uma invasão portentosa, né, uma invasão portentosa do Paraguai, e aí muda o caráter da guerra, né, então aí muda radicalmente o caráter, estou simplificando tudo aqui, né, muda radicalmente o caráter da guerra, porque o exército pequeno, o exército profissional de 6 mil homens, né, o núcleo central, foi destruído na, na guerra ofensiva, né, e na guerra defensiva que entra, realiza a guerra defensiva, são as milícias camponesas paraguaias, que vão ali, eles vêm, né, das aldeias, né, das aldeias do interior do Paraguai, vão ali, todos lutam junto, né, parentes, né, e essa, e essa população, né, camponesa, ela compreende, que nessa guerra, se eles perderem essa guerra, eles vão perder tudo o que eles tinham conquistado, sobretudo na época do doutor França, né, autonomia, terra, tudo isso, né, e aí eles, eles viram, né, leões, eles viram, se isso transforma-se numa, guerra camponesa, numa guerra camponesa, isso foi o que nós revelamos, não é, essa é a nossa investigação, porque todo mundo, os, patriota paraguaio, né, o Solano Lopes, grande general, tal, maravilhoso, soldado paraguaio, patriótico, o soldado paraguaio, quando estava lá no Rio Grande do Sul, não tinha nada para fazer, se rendeu, e, e, e desapareceu, né, na realidade ali, ele estava defendendo o que era dele, Solano Lopes era um péssimo general, né, de certa forma, nós apresentamos uma outra explicação, não é, para, não é, o, como Solano Lopes, não é, o, o prestígio de Solano Lopes, cresce-se durante a guerra, porque o Solano Lopes não abandona a resistência, o Solano Lopes, o Solano Lopes, ele segue até o final, agora, o que não transforma o Solano Lopes, em caso nenhum, num Pantiovila, muito menos, num Zapata, ele luta pelas razões dele, né, ele queria voltar aquele regime oligárquico, que iria entregar o governo para o filho dele, para o Pantito, né, eu voltar aquela, e os camponeses lá estavam, e os camponeses lá estavam lutando, a defesa da terra, da cultura, né, estavam, a defesa do país deles, né, a conclusão que eu cheguei, que explica, soluciona, essa contradição, é que eles lutaram junto, uma guerra, mesma guerra, por razões diversas, por razões, por razões diversas, e essa guerra, e é interessante, que durante essa guerra de resistência, né, a guerra defensiva, né, a classe dominante, paraguaia, ela passa, virtualmente, para o lado do Império do Brasil, e da Argentina, né, mesmo a família do Solano Lopes, mãe, né, irmão, cunhados, traem o, o Paraguai, tentando, cair de pé, daquela resistência, e o Solano Lopes, né, e o Solano Lopes, segue na cordilheira, né, fazendo desatinos, do ponto de vista militar, e segue até porque, o Império do Brasil, Idão Pedro II, impedia, né, que, né, oferecessem condições de rendição, viáveis para ele. Uma das razões, né, de Caxias ter, né, abandonado o Frente de Batalha, Caxias, Caxias deserta o Frente de Batalha, né, ele quando termina, quando, quando termina a decembrada, quando destrói o exército, o Paraguai, ele, escreva, Dão Pedro, acabou a guerra, né, agora é a negociação, com o tal, mandar o, o Solano Lopes, né, para fora, com o tal, porque o Caxias era um militar, né, um aristocrata, né, ele viu o Solano Lopes com um militar, um aristocrata, né, eles eram, a farinha do mesmo saco, né, ele não estava ali para matar general, fazer isso, daí ele pega e vai embora, né, e vai embora, e aí, Dão Pedro, que era um guri, quase guri, 40 e poucos anos, não, Chica não sabe quem faz, e vai botar o genro dele, né, o Conde D'eux, né, é um desastre, não vou me, são, que é outra coisa que ele também, nossa investigação revelou, não é, no Paraguai, tem uma fama que o, o Conde D'eux era terrível, o Conde D'eux na realidade era um, deu um braguetaço, como a gente diz, na fronteira, casou com a, com a, com a princesa herdeira, né, era de uma família, era aristocrática francesa, sem experiência militar nenhuma, né, e D'eux, o, 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 ainda era surdo, completamente surdo, né, e, uma vozinha fanhosa, né, ele vai lá, Paraguai entra em crise, entra em depressão, né, entra em depressão, entrega, né, entrega, né, lá pro, 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 de Porto Alegre, lá, o, o, o final da guerra, né, e fica lá, em crise, pedindo, por amor de Deus, que o sogro permita que ele volte na frente, dos voluntários da pátria, pro, pro Rio de Janeiro, né, e aí, no final, o, 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 o Solano Lopes, com 400 soldados, morrendo de fome, mulheres, querido, morreram de fome, são, são, cercados, né, havia, literalmente, uma hora de matar o, o Solano Lopes, o Império não podia, prender o Solano Lopes, né, e essa é uma campanha internacional, para soltá-lo, né, não podia, baní-lo, né, porque sempre ia ficar, aquela, aquela figura, né, referencial da resistência, da hora, a ordem era de matar, né, não, o, 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 grandeza se oferece, né, eu acho, 40 moedas, 40 moedas, não sei qual é o valor de, moedas de ouro, quem matasse o, o Solano Lopes, depois ele paga em gado, né, o, 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 o Chico Diabo, né, que é o cabo que mata ele, né, e aí sim, e aí se, conclui, a guerra, a, do Paraguai, né, agora essa, sobre tudo isso aí, né, se mantém toda essa montanha, né, de construções ideológicas, né, eu fui muito rápido aqui, né, a, a grande indústria paraguaia, né, isso jamais existiu, né, a grande população paraguaia, o exército brasileiro mesmo dizia, o Paraguai tinha 2 milhões de habitantes, né, os paraguaios também diziam, tem 2 milhões de habitantes, de 1 milhão de habitantes, morreram todos os homens na guerra, isso aí, eles tinham uns 400 mil, 420 mil, é que lutaram, não, até o final, né, entendi, não houve um, esse genocídio de todos os homens, né, o que houve depois da guerra, né, é que realmente os camponeses tiveram razão, os camponeses tiveram razão, eles perderam tudo, os governos paraguaios que foram constituídos, colaboracionistas, sobretudo, inicialmente, sob orientação do Brasil, e foram governos interessantes, né, a Silvana, depois, pode falar um pouco sobre isso, né, foram governos, constituídos, sobretudo, por, generais, do Solano Lopes, né, o principal general vivo do Solano Lopes, o general Cavageiro, né, é, é ele que faz a grande privatização, né, ele que faz a grande privatização das terras, camponesas, né, que era do Estado, e o, e jamais, o doutor França, e muito menos Solano Lopes, jamais, tinham dado títulos de terra, então, essas terras são vendidas, ingleses, né, brasileiros, argentinos, né, que realizam grandes, e os paraguaios, sobretudo, homens, vão trabalhar no Mato Grosso, vão trabalhar na Argentina, e são os homens que faltam lá, e são os homens que faltam na contagem, né, porque fica faltando homens, 40, 50 anos depois, né, agora, na realidade, né, a partir, né, a partir do final da guerra, né, a proporção de nascimentos é, 51% de mulher, de mulher, 49, pouco de homens, né, teria se equilibrado isso, eles vão procurar trabalho, em outra região, né, então, morre nesse trabalho, né, nesse trabalho, nós, enfatizamos, né, entende, as raízes sociais, né, neste, neste livro, né, Paraguai é a República, eu fui, eu acho, vejei umas 12 vezes ao Paraguai, né, encontrei, fui recebido maravilhosamente, pela população, pelos historiadores paraguaios, grandes amigos, quando eu mostrei esse livro, né, para os historiadores, amigos paraguaios, disseram, mas tem que traduzir para o espanhol, né, para o castejano, né, porque isso aí não tem uma interpretação como essa, né, não tem uma interpretação como essa, porque todo mundo, né, Solano Nobre é endeusado, era o, era o, né, ele é que realizava, né, que havia, o deus, ex-machina da resistência, e aí o Solano Nobre desaparece, nesse sentido, tem a importância, mas a resistência está ali, dos camponeses, né, que eram presos, escapavam para voltar à luta, a gente vê lá no final da guerra, no final da guerra, tinha lá soldados com, tinham tido 10, 12 ferimentos durante a guerra, eles estavam, eles estavam retalhados por todo lado e continuavam lutando, tinha soldado lá, perneta, que ficava na trincheira, escorado, dando tiro, né, e era um, e isso não, isso não era um medo de soldar no lobby, sobretudo numa época, né, que o controle do Estado era extremamente, extremamente, reduzido, antes também, antes de fazer essa, imediatamente depois que eu escrevi, Paraguai e República Camponesa, eu escrevi esse livro, Moldeir, Plata, Dominação e Autonomia, no Sul da América, eu estudei, eu estudei a formação social argentina, que eu também conhecia quase nada, né, e estudei a formação social uruguaia, que eu também conhecia, conhecia um pouco mais, mas conhecia quase nada, né, e a brasileira, fiz a síntese, para ter um livro brasileiro, eu conhecia, eu conhecia bem, aí eu pude compreender, por que que, por exemplo, por que que o, que, né, os gaúchos, a Argentina, se negaram a lutar do horário, contra o Paraguai, né, teve duas grandes debandadas, né, a cavaleiria, a cavaleiria, de entre rios, né, que era poderosíssima, a gente compreende, por que que no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, não é país de gaúchos, não tem gaúchos, no Rio Grande do Sul, aí, quando aí eu fui ver lá, eu vi o que que é uma terra de gaúchos, a cavaleiria deles, reúne 10 mil gaúchos, né, e quando reúne duas vezes, e os gaúchos, que eram pequenos proprietários, não queremos ir, não queremos ir para a Riba, né, queremos ir para Barro, né, nós não queremos ir lutar contra o, contra o Paraguai, nós queremos lutar contra Mitri, né, contra o, o Buenos Aires, né, contra o Buenos Aires. Entre rios quase derrotou. O quê? Entre rios quase derrotou Mitri e tudo. Quase derrotou, como é o nome no latifundiário lá, como é o, Urquiza. Como? Urquiza, Urquiza tinha 400 mil hectares, de terra, Urquiza tinha 400 mil, foi ele que traiu, ele vence a batalha e retira as tropas. Aí pergunto por ele, aí pergunto por que, eu estava enojado com derramenta de sangue, termino matando ele, né, matam ele, mas deixou, né, de confiar em direção oligárquica, né, mas aí eu escrevi esse, escrevi esse segundo livro, né, com essa síntese, e terminei, e depois entrei, depois de feito isso, né, eu fazia uns, três, quatro anos, já estudando um pouco da guerra, mais centrado nessa formação social, que eu entrei no estudo da guerra, da questão da guerra, acompanhei, coisas divertidíssimas, né, porque tem um grupo lá de nacionalistas, né, mas não, boa gente no Paraguai, né, boa gente, o chefe dele já terminou, senador, né, e, grande nosso amigo, né, e eles faziam reuniões nos locais, nos grandes locais de batalha, e vinham os oficiais do Brasil, os oficiais da Argentina, os oficiais do Paraguai, todos gentilíssimos, ah, não, seus brasileiros, os oficiais brasileiros eram um desastre, primeiro eles já comiam separado, não se me... os oficiais argentinos, né, eles queriam falar com a gente, com os professores, os doutores, para saber, para perguntar, e explicavam as coisas, explicavam, explicavam, detalhe que a gente não pode compreender, eu tinha um grande amigo lá, de direito oficial, por que que eles avançavam, por que que eles avançavam de pé, um do lado do outro, por que que eles não se atiravam no chão, né, e se protegiam, doutor Mário, se Deus soldar, se atirar no chão, ele não se levanta nunca mais, se ele se atira no chão, ele não se levanta nunca mais, né, ele não segue adiante, né, como é que tu vai compreender, por que, né, mas os oficiais brasileiros, não, a primeira vez que nós fomos lá, né, estava, a Silvana, nós fomos um grande encontro, né, um grande encontro, sobre a guerra, e aí, iam lá os oficiais brasileiros, que não sabiam nada de nada, mas iam lá para ganhar dinheiro, para passear, né, e aí, apresentava aquelas coisas, e aqui nós derrotamos o inimigo, no Paraguai, aqui nós derrotamos o inimigo, aqui nós retomamos isso aqui, aqui nós retomamos isso aqui, e os paraguaios muito gentios, muito educados, estava a Silvânia, estava o... nós não sabíamos nos meter, né, de vergonha, né, de vergonha profunda, outra vez, estava lá em Correntes, numa reunião, o... um paraguaio, estava dizendo aqui, nós avançamos, coisa e tal, e derrotamos a troca, aí um oficial se levou, não é verdade, não é... foi nós que vencemos, eu digo, coronel, a guerra terminou, coronel, caiu todo mundo na gargalhada, né, mas o que mostra bem, o que que é a nossa... o que que é a nossa consistência, né, para terminar, não é, para terminar, outra coisa que... que eu terminei descobrindo, não é, é porque que a... porque que a Marinha não festeja a Guerra do Paraguai, porque quando começa, a intervenção, quando começa a intervenção, no Uruguai, o que comanda, na guerra, na intervenção, é a Marinha, é o... como era o nome dele, o... o general lá, o... 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 o Tamandaré, o Tamandaré, o Tamandaré, e o Tamandaré, não é, ele acreditava que o Imperador daria continuidade dele da guerra, era o comando da guerra, mas o Exército tinha muito mais força do que o... do que a Marinha, não é, e aí... não deixaram ele seguir, mas deram autonomia da Marinha, o plano, o... o... o prêmio de consolação, deram autonomia da Marinha, em relação ao Exército, ao comando do Exército, e a Marinha passou a sabotar, de todos os modos possíveis, o Exército, a Guerra do Paraguai, não é, ele para atravessar ali, para atravessar, fazer as travessias, não é, do Forte de Humaitá, não é, foi uma... se arrastaram de uma coisa, a um tal ponto, não é, que... eles tiveram que receber uma ordem praticamente direta, não é, do Imperador, porque eles sabiam já, entende, que a artilharia paraguaia, já não tinha mais capacidade, tinha sido completamente, superada, e não tinha mais capacidade, não é, de ferir, digamos, os encoraçados, construídos pelo Império do Brasil, que era algo que tinha surgido, não é, tinha se reafirmado na Guerra da Secessão, a Guerra da Secessão, bota fim, aos navios de lenha, de madeira, e começam os encoraçados, e o Império do Brasil, o café, dinheiro, construíram o coraçado, encomendaram o coraçado, navios especializados para a Guerra dos Rios, e viram já no começo da invasão, quando eles tentam entrar, quando eles entram ali no Rio Paraguai, na fronteira, na fronteira com a Argentina, que os canhões paraguaios, canhões de alma lisa, não tinham mais condição de penetrar, de penetrar os navios, tanto que os artilheiros paraguaios, que eram fabulosos, eles miravam nas portinholas dos navios, porque quando entrava, ia a bala, duas, três vezes, conseguiram naquelas casamatas ali dos navios, e aí faziam um pequeno massacre, faziam um pequeno massacre, mas não tinha possibilidade, e a Marinha empacou lá na frente de uma Itá, sobretudo, e não é adiante porque queria, sempre tentando aquela sabotagem, aquela sabotagem, entende, do comando do Exército. Quando Caxias, depois da grande derrota, porque se não fosse Solano Lopes, não quero me alongar nisso, se não fosse Solano Lopes, se o Paraguai tivesse assumido uma política defensiva, possivelmente a guerra terminaria por uma negociação. Mas Solano Lopes tinha mania, queria, de Napoleão, então fazia umas campanhas ofensivas, tentava cercar as tropas, que eram duas vezes as tropas paraguaias, toda essa loucura, e uma vez, uma vez eles optam, em Curupaiti, por uma posição defensiva, realizam uma enorme trincheira, como os russos agora na Ucrânia, uma enorme trincheira, e as tropas da Argentina e do Império Ataco, aqui eles são massacradas, praticamente, eles são massacradas, eles tiveram que reconstituir novos exércitos. E aí, substitui, finalmente, Caxias, aceita, vir comandar, vir comandar as tropas do Império, e a condição dele é que, ele unifique o comando da Marinha, e do Exército. Mas no final, ele não força muito isso aí, e aí a guerra deslancha. Então, um pouco foi isso, essa investigação, estou falando muito rapidamente, essas questões. Então, nós fomos superando essas realidades, nós fomos, e fomos, por um lado, fazendo uma visão, apontando o caráter social camponês do conflito, acabando com essa mitologia das classes dominantes e do Exército, porque aqui é uma coisa fundamental. A Guerra do Paraguai, ela não tem muita importância para a historiografia brasileira, ninguém dá muita importância para a Guerra do Paraguai. Quem dá importância é o Exército. porque a mitologia do caráter predestinado do Exército brasileiro, predestinado do Exército brasileiro, a guiar a nação, se constrói ali, porque, de certa forma, aí que começa a se construir um exército mais articulado, e depois vão ver todos os chefes republicanos que fazem a república que tiveram no Paraguai, tiveram no Paraguai, no Teniente. Então, essa tradição, e foi a grande guerra que eles, que o Exército, então, essa é, eles não têm até hoje essa mitologia. Logicamente, sem ninguém, todos que escrevem aqui até onde vivem, ninguém estudou o Paraguai. o Doratioto, não é por isso que eu abandonei, o Doratioto utilizava Guarani como sinônimo de Paraguai. Ele reduziu a população camponesa, né, uma camponesa a uma situação indígena. Passaram a ser índios porque falavam Guarani, né, falavam Guarani, e era uma sociedade camponesa, camponesa, aquela colonização espanhola permitiu que a horticultura Guarani desse um salto, né, se destribalizasse, né, e se transformasse em unidades produtivas, familiares, artesanais, camponesas, falando Guarani, falando Guarani. e no Paraguai é aquela visão patriótica, né, aquela hegemonizada pelas classes dominantes, né, que não querem falar dos camponeses porque os camponeses estão sendo massacrados, continuam sendo massacrados até hoje, né, a invasão dos rio-grandenses de soja, ocupando as terras, né, os matogrossenses, matogrossenses, e a gente continua esse processo, continua esse processo de rejeição, tanto que nós temos no Paraguai uma guerrilha, né, nós temos no Paraguai uma guerrilha, ninguém fala uma guerrilha, filha minha, uma guerrilha que recebe um apoio dos camponeses, né, recebe um apoio dos camponeses. Então foi esse trabalho, eu estou concluindo agora. Não, eu queria te perguntar o que tu não mencionou, Mário, que é o seguinte, um dos pontos essenciais, nessa discussão sobre a guerra do Paraguai, é o, nós sabemos da larga tradição e importância do imperialismo britânico no Rio da Prata, e na Argentina, e etc., né, o controle dos ferros Carrelles e o vínculo do porto de Buenos Aires com a burguesia comercial e o vínculo com a pampa úmida e tudo isso que caracteriza o desenvolvimento capitalista na Argentina. Mas tu não mencionou nada disso, e esse é um, é um tema de polêmica também. Mas não teve, a Inglaterra não teve nada que ver com isso. Isso é uma falsa polêmica. A Inglaterra, por exemplo, o grande fornecedor, porque o Carlos Antônio, né, ele, o pai do Solano Lopes, ele já fez um processo de modernização conservadora do Paraguai. É, realmente, ele criou uma estrada de ferro de 70 quilômetros, um telégrafo, criou um pequeno estaleiro naval, mas tudo para facilitar as exportações dos produtos primários. Não era nada de... E tanto que, né, e tanto é que todas essas obras, é outra coisa que eu revelei ali, né, todas essas obras eram feitas, sobretudo, com prisioneiros e com soldados. Porque no Paraguai, né, dizia o Paraguai, socialista, o Paraguai não era nem capitalista, ele não tinha nem trabalhadores, né, se tinha a terra, o valor do trabalho, né, era muito elevado no Paraguai, porque ninguém ia alugar o seu trabalho por... Tendo terra disponível. Tendo terra disponível, né, então, né, então ele fez, ele faz essa, ele faz essa, modernizar, e tudo isso é comprado na Inglaterra. Todos os armamentos é comprado na Inglaterra. E mais ainda, né, a Inglaterra não... A Inglaterra estava brigada com o Império do Brasil, né, e a Inglaterra não queria dar força mais para o Brasil, né, a Inglaterra tinha muito... Ele não tinha medo do Paraguai, que era uma piada lá, não tinha significado econômico nenhum, né, a preocupação da Inglaterra era com o Brasil, né, era com o Império do Brasil, mas a Argentina era importantíssima. Mas a Argentina nesse momento era muito frágil. A Argentina, depois que ela vai se desenvolver, né, a Argentina nesse momento ela é muito frágil, né, a Argentina da Buenos Aires, mas eles estão num processo de unificação da Argentina, né, o nosso amigo lá, o historiador que nós falamos ontem, o Leon Pomer, o Leon Pomer tem um livro fabuloso, né, sobre, mas não tantos para o negócio mais, cinco anos de guerra, ele mostra que os mitristas, né, os unitários, mataram mais argentino federalista na Argentina do que os paraguaios mataram soldados argentinos. Eles estavam em luta direta. Ali no momento que quem tem a hegemonia da coisa é o Império do Brasil. E a Inglaterra não está preocupada. Os caras dizem, não, mas a Inglaterra financiou, fez empréstimos, a Inglaterra fazia empréstimos para todo mundo, né, mas a Inglaterra não fez empréstimos para o Paraguai, mas lógico, o Solano Lopes tentou fazer empréstimos, mas no momento que fecharam, fecharam o porto ou fecharam o Paraguai lá no interior da América do Sul, ninguém mais vai, ninguém comprou mais os títulos da dívida do Paraguai, né, porque sabiam que aquilo era impagável. Vai agora a Ucrânia vender títulos, né, há 30 anos, né, quem compra? Os Estados Unidos. Quem ganha? Então, essa, a Inglaterra, isso foi um, isso foi, isso foi, isso é um, isso é uma mitologia que tem. Agora, ao contrário, né, o Paraguai teve o apoio dos Estados Unidos, mas não foi um apoio, não é, ele, é, tem um, o último, o último embaixador dos Estados Unidos, não era embaixador, tinha um título inferior, era um, um advogado que fizeram a guerra da secessão, ele vai até quase o final do lado do Solano Lopes, né, foi o Solano, por quê, né, porque o Brasil é uma terra de escravos, né, e os Estados Unidos era, né, haviam se libertado dos escravos, né, então essa coisa, essa, hoje é, hoje é, continuam nessa discussão, é pra desacreditar o trabalho do, do, que havia nato, pra desacreditar o trabalho do Pomer, porque essa tese, essa tese, já não tem mais, né, o crime foi, o crime foi, das classes dominantes, do Brasil, e das classes, do império do Brasil, e das classes dominantes, por tenhas, esse foi o clima, o crime foi o deles, na responsabilidade, responsabilidade deles, quem se fortalece nesse processo, é, o império do Brasil, e, as classes dominantes do império do Brasil, e a Argentina, que depois, no começo do século, seguinte, vai ter aquele boom, que vai se transformar, aquela, e essa guerra, né, essa guerra, tá sendo resgatada, agora tem, tem uma historiografia paraguaia, tem uma historiografia, argentina, brasileira, que, estão procurando, mostrar que essa guerra, teve vantagens, durante, outras vezes, a cabeça, teve, vantagens, a trans, para, consolidação, do Estado Nacional, essa, essa guerra, prejudicou, o desenvolvimento, popular, de todas as nações, né, consolidou a escravidão, no Brasil, consolidou a monarquia, tem uma historiografia, revisionista, dizendo aí, a república foi, devido ao golpe, que a monarquia recebeu, na guerra do Paraguai, a guerra do Paraguai, terminou em 1970, né, e a, 1870, e a república, foi feita, 18 anos, mais tarde, né, você imagina, que nessa época, que era 18 anos, né, a monarquia, tão debilitada, que terminou a guerra, não, Pedro, deixou na mão, da filha dele, da princesa, era uma mente capta, era uma mente capta, criaram a pobrezinha, como uma mente capta, o pai e o marido, ela era já, ela já era, a regente, o marido controlava, os romances, que ela podia ler, pra não, tinha coisas que não, não podiam ferir o, o pudor, a sensibilidade, do, aí ele foi passear, no exterior, foi passear no exterior, né, na Argentina, né, consolidou, acabou com, com a pequena manufatura, que tinha, né, que vinha desde, desde o período colonial, o Uruguai se transformou, num, país eco, sobre hegemonia, do Brasil, e da Argentina, e o Paraguai, é o que está, até hoje, o Paraguai, agora, antes de terminar, esse meu trabalho, só foi possível, porque, né, eu coloquei, né, no tema, praticamente, todos os meus orientandos, dessa época, nós fizemos, um, um grupo de combate, fabuloso, né, um grupo de combate, nós íamos, aos encontros, nós íamos, aos debates, né, e praticamente, né, grande parte, dos trabalhos, das dissertações, de mestrado, e algumas teses, doutoramento, né, foram publicadas, aqui no Brasil, e foram traduzidas, no Paraguai, todos esses meus livros, aqui, né, foram traduzidos, e muito bem, publicados, no Paraguai, onde eu recebi, direitos adiantados, coisa que nem se fala aqui, né, há muito tempo, né, a Silvânia, fez um trabalho, está ali com o livro dela, né, o grande trabalho dela, foi o filho, fez um trabalho, fabuloso, né, sobre, né, o livro do que é venato, né, o, o, a revisão da revisão, ela faz uma revisão, desse livro, mostrando, né, a importância que teve na época, né, e as suas insuficiências, né, e as suas insuficiências, né, né, esse livro foi traduzido, ao espanhol, né, foi traduzido ao espanhol, tá ali, ó, e teve um sucesso, teve um sucesso enorme, né, muito bem escrito, né, muito bem escrito, né, explica tudo, né, sobre, nesse sentido, do que, do que se avançou, né, nós tivemos um, um, o Wagner, né, que fez o, o trabalho dele, sobre a invasão do Rio Grande do Sul, né, longe da pátria, né, trabalho muito interessante, também, é fabuloso, traduzido também, ao espanhol, né, nós tivemos, ó, nós tivemos, que fez o trabalho sobre a invasão do Mato Grosso, um trabalho fabuloso, um trabalho fabuloso, um trabalho fabuloso, um trabalho fabuloso, e tivemos também, né, nós tivemos, associado a isso, nós tivemos, que tem alguém que tem que convidar aqui, né, nós tivemos, eu, um historiador do norte do Uruguai, né, que fez o trabalho sobre esta região, esta região, né, ocupada pelo Rio Grande, o Palermo, que é um historiador brilhante, né, era um, Eduardo Palermo, um historiador que não tinha, que não tinha, ele tinha feito, uma ciclo, um curso, de formação, ele tinha feito um curso de formação, para pedagogia, que não dava direito para fazer mestrado, não, não, pois ele fez o mestrado dele, fez o doutorado, dois trabalhos, dois trabalhos, dois trabalhos fabulosos, sobre esse norte do Uruguai, e teve o Nakayama, tivemos, esse o senador, o senador Nakayama, né, liberal, liberal, não é, grande, amigo, não é, mas político, político, ele fez um, ele fez um trabalho sobre um Maitá, né, ele tinha feito um trabalho sobre um Maitá, patriótico, aí eu tive que corrigir, controlar ele no final, ele ficou contente, e tivemos o, e tivemos o Fabiano, que o Fabiano fez, fez sobre a Primeira Guerra do Paraguai, a primeira, ah, fiz a Primeira Guerra do Paraguai, um trabalho também extremamente interessante, quando, porque o Império do Brasil tentou, tentou pressionar, na realidade, uma invasão do Paraguai nos anos 1850, né, lá atrás, e foi derrotado, teve que recuar, teve que, né, e ele mostra que aquilo não é uma coisa, né, mas não veio as tropas, ele enviou uma expedição naval de 14, 15 navios, e ele deu com uns burros na água, né, deu com uns burros na água, né, e depois tivemos doutorada, tu fizesse teu doutorado, como foi publicado, né, os doutorados, aí nós começamos a perder, a perder gás, fizemos belos trabalhos de doutorado, mas os doutorados no final terminaram não sendo, não sendo publicados. O Wagner fez um trabalho sobre a Guerra do Paraguai, no Rio Grande do Sul, porque mais do que a Guerra do Império, a Guerra do Paraguai foi uma guerra do Rio Grande do Sul, né, ali que saíram grande parte das tropas, sobretudo no final da guerra, né, o Fabiano fez sobre os positivistas, que foram os únicos na época que se opuseram à Guerra do Paraguai, né, então foi uma investigação, né, muito ampla, né, envolvendo muita gente, né, envolvendo historiadores, nós influenciamos historiadores paraguaios, né, o Coronel, né, e, mas, ao contrário de vocês aqui, que conseguiram construir, né, e ela, né, um centro, um centro, que continuou, que dá uma continuidade nesse trabalho, eu tentei fazer como isso, até conversamos lá com a reitoria, a Silvânia e o Wagner iam ficar lá, como, mas aí passa o reitor, passa o chefe de departamento, passa a coisa, vai tudo baixo, vai baixo. Silvânia, tu quer dizer alguma coisa sobre o teu trabalho, ainda que a gente tenha um tempinho? Um prazer em falar um pouquinho, né? Silvânia. Silvânia. Enquanto o bebê está... Não? Ah, então. Então, boa tarde. O professor já falou um pouquinho do meu trabalho. Eu comecei no mestrado, né, lá na UPF, trabalhando matemática bem diferente, que era sobre história oral, história das mulheres, caboclos, parteiros e benzedeiras, porque eu sou daqui do oeste do estado de Santa Catarina, né? E aí a gente começou a trabalhar esse tema, estava andando. E aí nós começamos a trabalhar sobre o que é venato. O professor me passou o contato, eu comecei a conversar com ele, ele sempre foi muito prestativo, muito solícito, e o artigo, que era para ser um artigo, começou a ficar bom, a coisa começou a ganhar corpo, e aí a gente resolveu mudar de tema. Faltando seis meses para terminar o mestrado, com a outra dissertação já bem avançada. Então, como o professor falou, no meu mestrado eu trabalhei essa revisão da revisão, a obra do que é venato até hoje, ela é uma referência, quando se fala em Guerra do Paraguai, essas temáticas que ele trouxe, elas sempre voltam à tona. Então, a nossa problemática foi analisar e entender o livro do que é venato, por que desse sucesso, por que ele se tornou essa referência, enquanto um fenômeno, um acontecimento histórico. Então, a gente percebeu que na década de 70, 79, ele é publicado no final da ditadura, então a obra só vai ser publicada devido a esse cenário, porque se fosse antes, com certeza, ela teria sido suspensa, a censura tentou impedir, no livro tem alguns documentos que falam sobre isso, das reuniões do Conselho de Educação, várias tentativas de proibir o livro, mas como o Figueiredo tinha se comprometido com a abertura política, não ia ser de bom tom proibir a obra. Então, o livro acaba sendo publicado em 79, sem apoio da mídia oficial, digamos assim, não saiu nenhuma publicação, mas o livro se torna um tremendo sucesso, ele ficou meses, ele ficou, se eu não me engano, foram 10 ou 12 meses, na lista dos 10 livros mais vendidos da revista Veja, sem ter uma nota na época, sem ter internet, pensando naquele contexto de 79, ele se torna então essa referência, justamente porque ele traz uma nova visão sobre a guerra. Então, o que a Venato traz essa tese pra romper com aquela visão nacional patriótica, como o professor já falou, em que o Paraguai, o Brasil ia lá fazer um favor pro Paraguai, as tropas brasileiras iam lá salvar o Paraguai do terrível Solano Lopes. Então, o Doratioto, o Doratioto não, né, o que a Venato, ele começa a trazer, ele traz essa nova visão pro Brasil. E aí, nas conversas com o que a Venato, ele conta como que foi a produção da obra. Eu fiz uma longa entrevista. Isso, eu já fui lá em Ribeirão Preto, entrevistei ele, teve algumas conversas por e-mail também, e ele sempre muito, uma pessoa muito atenciosa, solícito. E aí, ele conta que, devido à ditadura militar, ele teve que sair do Ribeirão Preto, foi perseguido pela ditadura, perdeu o emprego. Então, ele começou a andar pela América Latina, e é nessas viagens de moto pelo Paraguai que ele começa a conhecer uma outra versão da guerra. E ele vê que a guerra no Paraguai, ela é uma coisa viva, ela é uma coisa presente. Naquela época, ainda hoje, acho que a gente pode dizer que, para a população paraguaia, ela é uma guerra muito viva. E aí, então, o que a Venato começa a conhecer? As Guaranias, os contos paraguaios, a história popular paraguaia, conhece as obras do Pomer, tem acesso a algumas outras bibliografias, e ele escreve o livro, que é publicado em 79. E aí, no meu trabalho, a gente vai aprofundando esses temas que o professor trouxe, por que a obra é publicada, qual foi a repercussão na mídia, qual foi a repercussão na universidade. Eu entrevistei alguns professores, doutores, que eram estudantes na época de 70, década de 80, 70, 80, que falam sobre a repercussão da obra. Eu trabalhei também com livros didáticos, e a gente percebe claramente a mudança que tem na literatura, principalmente nos livros didáticos, a partir de 79, que até 79 era só aquela história estilo catecismo, pergunta e resposta, o herói tal, quem, as principais batalhas, e a partir do que a Venato, então, começa a trazer um pouco esse contexto da guerra, entender um pouco mais essa formação. Apesar do que o Solano, desculpa, o Solano não, o que a Venato, ele não aprofunda nessas questões sociais, econômicas e culturais, mas ele já dá uma nova, ele traz uma, ele amplia significativamente o olhar com relação à guerra. E aí, as críticas, né, que já surgiram já em 70 e 80, principalmente essa tese da Inglaterra, que a Inglaterra seria responsável pela guerra, né, o que a Venato, ele usa, essa referência, no sentido de que o Paraguai não era uma ameaça econômica, digamos assim, mas que o Paraguai era uma ameaça ideológica, porque ele seria o único país da América que era livre desse domínio imperial, britânico, na época. Então, o Solano, ele traz o Solano, ele rompe um pouco essa visão que se tinha do Paraguai, de que ele não era aquele tirano que era descrito até então pela historiografia nacional patriótica. Enfim, é muita coisa, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, é por isso que eu estou falando rápido, gente, desculpa, se eu estou falando muito rápido. Mas, então, aí o o que a Venato, ele consegue, então, trazer esses novos elementos, ele já é bastante criticado pelos autores oficiais na década de 80, de deslegitimação da obra dele, tanto que ele diz que, para ele, muitas vezes, é um livro maldito, que ele fica marcado por essa obra, e ele é autor de várias outras obras, ele tem bastante produções, né, sobre a escravidão, sobre a história do Brasil, tem até uma obra dele, As Meninas de Belo Monte, que é sobre canudos, que é até um... O último trabalho sobre a questão racial... Isso, exatamente. Ele inteira lembra, ele faz a menina de Belo Monte, é um romance dele fabuloso. Ele é muito melhor... As Meninas de Belo Monte, ele é muito melhor ficcionista do que historiador. Mas ele é jornalista. Exatamente, ele é um jornalista, e ele escreve muito bem, então, é uma leitura agradável, interessante, inclusive esse romance dele virou até tese de mestrado, foi utilizado como... Foi feito um estudo sobre essa obra, né. Enfim, então, nessa primeira obra, na dissertação de mestrado, eu fui aprofundando, estudando, e entendendo que... o que a Venata, ele exagera, né, ele pega fenômenos que realmente estavam acontecendo no Paraguai, como a fundição, o início da construção das ferrovias, esse movimento do Carlos Antônio de mandar jovens estudar na Europa, e depois retornar, o movimento também de escolarização, ele pega movimentos que estavam acontecendo, mas ele exagera, né, ele diz que todo paraguaio sabia ler, escrever, a gente sabe que isso não é verídico, a gente sabe que a educação era para os meninos, era no modelo jesuítico, então, havia sim uma iniciativa interessante para o período, mas não era o país mais alfabetizado da América, não era a maior potência da América, como o que a Venata descreve. Então, tem esse fato que ele faz esses exageros, né, mas isso não tira a importância da obra dele como um fenômeno histórico, né, porque é a partir dele que vem toda uma nova visão sobre a guerra, né. Vou te perguntar uma coisa para ti, Romário, porque uma coisa é atribuir a centralidade ao imperialismo britânico, mas outra coisa é dizer que não tem nenhuma importância, porque a hegemonia britânica, no Rio da Prata, ela foi longa. Mas a guerra não tem importância, a gente não vê em nenhum momento de importância, intervenção, da Inglaterra nesse conflito. Essa foi uma função do Império Britânico que conhecia a oposição da Inglaterra. Vai ser durante a guerra que o Império Britânico restabeleça as relações com o Império do Brasil, né. Essa questão é uma é uma questão muito clara, né. Eu acho. É isso também que a gente chega a essa conclusão, né, que a Inglaterra tinha seus interesses, mas ela não aparece diretamente ligada ao conflito. Eu acho que ela deixa de emprestar dinheiro para o Paraguai justamente porque não iria receber, pela chance da derrota ser muito grande do Paraguai, né. E aí, resumidamente também, então eu faço esse trabalho e aí depois no doutorado eu entrei trabalhando sobre a historiografia paraguaia, que aí eu quase fiquei louca. Aí foi muito, muito complexo porque é um país novo, é todo uma uma nova... A gente já tinha uma base, mas era uma base muito inicial. Então eu trabalhei com o Paraguai após a guerra, eu trabalhei de 1870, final da guerra, até 1930. Então eu trabalhei um pouco sobre o Paraguai pós-guerra e como se constituiu esse novo governo, como se deu a reorganização do Paraguai. E aí é bem curioso porque a narrativa vencedora que a gente tem no Brasil, na Argentina e no Uruguai é a mesma narrativa que se instaura no Paraguai. Porque a partir da tomada de Assunção, em 69, quando oficialmente a guerra teria já estava decidida, quem assume o poder no Paraguai são grupos liderados pelos chamados legionários, que eram paraguaios que lutaram na guerra contra o Paraguai, ou seja, estancieiros, ricos proprietários, muitas famílias que já tinham sido, que tinham saído na época do governo do Solano Ló, do Carlos Antônio e do França também, que estavam exiladas em Buenos Aires. Então, durante a guerra teve esse grupo que lutou, quis lutar do lado da Argentina, a Argentina não permitiu acabar lutando ali junto com as tropas do Império, se eu não me engano, que era um grupo de legionários paraguaios que lutavam contra o Paraguai. E essas pessoas que chegam à Assunção para retomar, para reconstruir o país. Tanto que eles não falam em reconstruir, eles falam em regenerar. Eles não querem reconstruir, porque a narrativa que se dá é que não havia nada de positivo no Paraguai antes da guerra. A civilização só chega no Paraguai com a guerra. E aí, então, começam esses legionários, os generais lopistas, os antigos generais lopistas deixam de, mudam o discurso, dizem, não são mais lopistas, tanto que uma das primeiras medidas do novo governo, do governo provisório, me fugiu a palavra em espanhol, mas eles vão proibir qualquer citação, defenestrar a figura do Solano Lopes. Era proibido falar, defender, eles confiscam todas as propriedades, todos os bens, e qualquer um que defendesse a família Lopes era considerado inimigo do novo governo, inimigo da pátria. Então, é essa narrativa que se constrói, é essa narrativa dos vencedores. Então, são legionários, paraguaios que lutaram contra o Paraguai, ex-lopistas, e as forças do Império do Brasil e da Argentina, que vão se organizar para controlar o Paraguai. E aí tem toda a ocupação, que vai se manter por oito... Cinco anos de ocupação, não foi oito? É, cinco ou oito anos. Eles ocupam o Paraguai, então, é bem, é muito instabilidade, a política é muito estável, as relações políticas, tanto que são vários golpes, acho que foram quase setenta anos para um presidente paraguai conseguir terminar o mandato no Paraguai, setenta anos após a guerra. Então, é bem contraditório, porque a gente vê, eu trabalhei com alguns autores ali desse período, o Blas Garay, Cecílio Baes, então a gente vê alguns autores que reproduzem essa visão vencedora e a gente começa a ver já nos primeiros anos, apesar da proibição, o que a gente chamou de sementes revisionistas, a gente começa a ver que já começa a surgir aos poucos alguns autores tentando reconstruir, dizendo, peraí, não era bem assim, existia o soldado paraguaio, o soldado era corajoso, o soldado, o Manuel Domingos, o Manuel Domingos exagera, ao descrever a população paraguaia, mas a gente vê que alguns autores já começam a tentar a resistir a esse domínio que se dá. E o grande desafio, como foi falado no início, é porque eu não terminei esse trabalho, com certeza esse trabalho não sei se dá para dizer que está na metade, eu terminei ali a tese, defendi, mas tem muitas coisas ainda que precisam ser aprofundadas para entender esse contexto paraguaio do pós-guerra. enfim, em linhas gerais, resumidamente também, né? Eu que agradeço. de passar para o lado. Bueno, então, eu agradeço uma vez mais ao Mário e ao Silvânia, prazer, e essa conspiração segue, né? Que isso não são como as teses e dissertações universitárias que tem tempo para acabar. é, mas é que, né? Ah, por exemplo, não apenas a Silvânia, né? Mas a Silvânia é a que teve esses trabalhos de destaque, né? Como tu dissesse, né? Outros, como o Wagner, né? Que fizeram trabalhos fabulosos, Que eram trabalhos em desenvolvimento, né? Sim, claro. Aqueles trabalhos que tinham que ter continuado, né? Um investimento grande, né? Mas ninguém está preocupado com isso, né? Ao contrário, né? É bom que isso se silencie, né? Por isso que agradecemos aqui os companheiros e ela, né? Por darmos essa oportunidade, né? E nós virmos aqui a retomar essa questão. Quando eu abandonei, né? Quando concluí esse trabalho, nós estávamos entrando numa crise, acelerando essa crise grande, né? E eu me dediquei aí dois, três anos, né? A concluir um trabalho que também eu vinha trazendo nos últimos 30, 35 anos, né? Que era uma interpretação geral sobre a formação social brasileira, né? Que colocasse a minha visão como historiador e a minha visão como militante, né? Como militante, né? E aí produzi essa revolução e contra-revolução no Brasil de 1532, 2019, onde eu defendi uma tese, né? Entendi que o golpe que nós estávamos vivendo, né? Eu acho que se comprovou essa tese, né? que esse golpe era um golpe, né? Que era a continuação de um processo histórico de decadência, de desorganização da sociedade brasileira, né? Que estava resultando na transição do Brasil de um país semicolonial a um país que eu defino hoje como a colonial globalizado, né? Que é nesse processo de industrialização, de redução, né? A nossa sociedade, a produtora de minérios, a produtora de petróleo, né? E a desorganização da nossa grande indústria, né? A nossa grande indústria, privatização, desmembramento, né? E a proposta que eu dava era aqui, né? Nesse caminho, né? E a continuidade disso era que o governo, o governo do Lula seria uma continuação soft do governo do Bolsonaro, né? E aqui a história é como Fidel, né? A história me deu razão, né? Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. E foi esse livro que também publiquei aqui e publiquei no Paraguai. Bueno, então, obrigado, Mário, todos que vieram, um grande abraço.